Parou, 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 volta pra base Parou, 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 volta pra base Ô Eli Silveira, irmãozinho, qual que é a call que eu acabei de Parou, parou, parou aqui, parou aqui Parou Irmãos, se tu der um passinho pro lado de novo, é a última vez na tua vida que tu vai estar no servidor comigo Caralho, eu sei ficar parado Ô meu filho, qual que era a call? Casinha E por que tu foi porta? Eu me perdi, eu quase não jogo nuca Tu se perdeu? Tu acha que vai me convencer essa resposta? Tu gira pra mim Vai Eli Silveira, mata o cara Matou teu amigo aí na tua frente, vai Vai Bote Meu Deus, cara Você puxou uma smoke, depois você puxou a arma Três anos antes da entrada Daí nós vamos entrar tomando Tu não tem que pensar Esse que é o problema de vocês Cês tão tentando pensar Tu pensa? Tu não sabe pensar Tu faz merda e caga tudo Não pensa Aperta o botão e rusha, cara É só isso que eu quero Executa direito Uma porra de uma merda De uma call dessa Vai Vai porra Caralho Que merda O cara tá com a smoke na mão, velho Eu não tô acreditando nisso, velho Agora ele puxou a arma de novo Três anos antes E o cara agachou pra matar de novo, velho Nossa senhora Caralho, velho É impressionante, brother Eu vou banir todos vocês, velho Se vocês quiserem Um de vocês se der errado dessa vez Eu vou banir todos Eu já expliquei tudo Não vou nem abrir a boca mais pra explicar, velho Pode passar na minha frente aí Tô vendo vocês jogar Um errou Os quatro é banido Nossa, puxaram a cá aqui na base, ó O cara puxa a cá aqui na base, velho Nossa, o outro parou aqui, ó O outro parou e me entrancou de novo, ó Vale, Silveira, na moral, meu filho Tu tá com alguma coisa aí, velho Tem alguém mexendo no teu teclado? Não, não Tu tá puxando a cá na base Tem que ver com a Muk, seu filhada puta de merda Ah, tá Aqui o meu teclado tá com problema Ah, é brincadeira, cara Ah, é brincadeira, velho